Onde entra aquela superação do Grêmio, onde entra aquela alma castelhana que o Grêmio tem e o Grêmio vai pra cima. Gostem ou não, amanhã 70% do Estado para, pra reverenciar Soares, reverenciar o gênio, o Luizito Gênio Soares. E o Grêmio amanhã tem dois diferenciais, não só Soares, tem Renato, tem Renato. Quem tem Renato e tem Soares tem meio caminho andado, então amanhã é o nosso grande jogo do ano. Que nós podemos sim igualar o Botafogo, o tão falado Botafogo, do Tiquinho, do Eduardo, do raio que eu parta em pontos no Campeonato Brasileiro. E isso pra quem debochava do Grêmio, pra quem fazia pouco caso do Grêmio, pra quem zoava do Grêmio, vão ter que engolir. E engolir a seco amanhã o que vai acontecer em São Januário, porque o Grêmio vai ganhar, Gamba. O Grêmio vai ganhar o jogo amanhã. O Grêmio vai ganhar o jogo amanhã. E não ousem, ninguém, no Brasil, Gamba, no Brasil, e eu sei que nosso canal, ele acaba tendo repercussão nacional. Não ousem em não dar o título de melhor jogador do Campeonato Brasileiro pra Luizito Soares. Luizito Soares é o craque do Campeonato Brasileiro. Não tem outro jogador igual. Não me venham com outro jogador... Não vou gritar, vou gritar baixinho. Não me venham com outro jogador igual. Não me venham com outro jogador igual. Não me venham. O craque do Brasileiro 23 é Luizito Gênio Soares. Tem que avisar o Botafogo.